Boa noite, netinhos da Vovó News SMR. Boa noite. Relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo, tudo muito bem. E aí com vocês? Como vocês estão? Estão bem? De verdade? Que bom, que bom. Então agora, com esse SMR gostoso, você vai fazer um grande favor para mim. Você vai conquistar mais duas ou três pessoas para nós, ganharmos inscritos no canal. Também divulgue esse canal e compartilhe. Deixe seu... Deixe comentários para engajamento. Pode ser coraçãozinho. Carinha feliz. Também deixe sua qualificação para me saber se você gostou desse vídeo. Deixe seu like, 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 like. Tem um sininho aí do lado, acione o sininho. Para receber todas as notificações da Vovó News SMR. Bom, agora a Vovó vai tentar fazer alguns gatilhos bem gostosos, bem relaxantes. Para você acalmar e procurar dormir. Então fique em uma posição confortável, em uma poltrona, a tua mais favorita. Ou deite na sua caminha. Coloque seu pijaminho bem focadinho para não apertar. Já escovou o dentinho? Então vamos fazer gatilhos bem relaxantes para acalmar e você tirar essa ansiedade. Tirar todo esse peso que está te incomodando e vai te acalmando, acalmando, acalmando para você relaxar. Então vamos começar aqui o primeiro gatilho. Esponjas. 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 Vamos lá. 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 Dog desliz. Vamos lá. 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 Dog desliz. Vamos lá. 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 Vamos lá.